Tô sozinho em nossa casa Sem saber o que fazer Procurando em qualquer canto Qualquer coisa que me traga Um restinho de você Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir teu cheiro Num delírio quase louco Procurei tocar teu corpo E abracei teu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o teu carinho Deve haver algum restinho De você por essa casa Pelos bolsos das camisas Eu procuro teu retrato Só assim talvez consiga Te encontrar por um momento Numa foto em três por quatro Num casaco teu perfume Na agenda algum bilhete Ou um fio do teu cabelo Que pudesse estar grudado Em um simples sabonete Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Corpo queima feito brasa Por mais queima feito brasa Por mais que eu tente te buscar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração Por mais que eu tente te buscar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração No coração